Vai de repente subir e retexe a emoção Os olhos gentios já se traem no pesar do mar que agem E vão viver no silêncio da noite E está fechado o patavão Brincam animado no seu sorrir E não se vê que vão me perder Música 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 Vai de repente subir E retexe a emoção Os olhos gentios já se traem no pesar do mar que agem E vão viver no silêncio da noite Está fechado o carnaval Brincam animado no seu sorrir E não se vê que vão me perder 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 Obrigado.